Música Estamos apresentando Mulheres de Areia Oi, Samaritã Boa tarde O que é que você veio fazer aqui? Aquele meu apartamentinho é muito michuruca, viu? Eu estava me sentindo muito abafada lá dentro Aqui não há lugar para você E depois a casa vai ser posta à venda Até ela ser vendida ainda tenho tempo de curtir um pouco a piscina Tomar um pouco de sol, quero ficar bem queimadinha Olha, põe tudo no meu quarto, viu menino? Raquel Aqui você não fica Faz o que eu estou mandando, vai bem Vai, vai, vai Samaritã Aqui você não manda em nada, nem aqui, nem em lugar nenhum Depois a casa ainda pertence ao meu sogrinho E o meu sogrinho está na cadeia O Marcos vai vender essa casa Já sei, você já disse Mas enquanto isso E até o meu passaporte ficar pronto Eu vou ficando Mas não precisa se preocupar, não Viu bem, que eu também vou me embora Eu vou me andar para as Europas É só questão de dias Mas é muito atrevimento Olha aqui, Samaritã Que sumiu o meu dinheiro aqui de casa Portanto, ele é ladrão que nem o Donato Filha Saura Olha, Saura Olha aqui, Saura Agora nós podemos comprar a casa azul Está ouvindo, mãe? Tanto que a senhora queria A casa azul É, Saura A casa azul Eu faço questão de comprar, viu? Assim tu não queixa mais da sorte, né? Olha, filha O Justino nós mandamos embora, viu? Ele não trabalha mais para a gente Mãe Você já tem que ficar alegre, mãe É, Saura Fica alegre As coisas tudo vai melhorar para nós Nós compra a casa azul Nós compra a mobília nova Nós põe cortina Tudo como tu queria Estou ouvindo, mãe A casa é grande Tem quintal Como a senhora gosta? Então Como tu gosta E a casa dá bem para nós três, né, filha? Rúdia É só isso que tu espera da vida, filha Morar com a gente na casa azul Até morrer Saura Saura Não atormenta a nossa filha 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 A CIDADE NO BRASIL